Fala rapaziada, tamo de volta na área aí com novidade, conteúdo top, tá? Vou fazer então aqui a pintura do kit dessa belíssima moto que aparentemente parece uma bis, mas é na verdade uma Xinerai Jet 725 que tem quase os mesmos requisitos, detalhes e tudo mais. Então, retornamos de férias aí, ficamos aí 30 dias tranquilão aí descansando, tá? Pra poder voltar com disposição e trazer conteúdo top. E hoje nada mais, nada menos do que conteúdo top vai rolar por aqui, você não pode perder e não pode ficar de fora. Vou ensinar pra você uma técnica, um truque que eu uso aqui na oficina, pra fazer pinturas em dias frios, isso mesmo, dias que estão com temperaturas abaixo de 25 graus. Pra quê? Pra que você não tenha nenhum desses problemas que eu vou falar pra você agora. Problemas com arrepiamento, problemas com olho de peixe, cratera e até mesmo com falta de brilho, aquela pintura que escorre ou aquela pintura que fica opaca. Beleza? Então, já corre, solta o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro das demais coisas que acontecerem por aqui. Vamos que vamos então! Chega junto comigo e vamos que vamos nessa! Bom, rapaziada, a primeira coisa que você vai precisar ter é essas duas ferramentas aqui. Esse termômetro aqui que eu utilizo, tá? É super eficiente e super eficaz. O que eu faço? Eu venho aqui na peça e meço a temperatura da peça, que está atualmente com 22,7 graus. Beleza? Em contrapartida, eu vou precisar de uma outra ferramenta, que é esse cara aqui, soprador terno, para ajudar na aceleração do processo de secagem da peça e também para auxiliar no processo de aquecimento. Mais no processo de aquecimento do que na questão de secagem. Por quê? A questão de secagem, galera, ela vai precisar que fique um calor intenso ali na peça. Já para aquecer, você só precisa passar o calor aqui. E o que a gente vai fazer? Passar o calor, tá? Na peça, tá? E deixar a peça com uma temperatura de aproximadamente 30 graus ou mais. Não quer dizer que eu preciso deixar essa peça aqui com 50 graus, galera. Então, 30, 35 já é o suficiente. Beleza? Feito isso, eu vou aguardar um minuto, né? E já vou começar a fazer a aplicação. Então, olha só que legal. Então, olha só que legal. E já vou começar a fazer a aplicação. Bom, galera, então o processo já está todo preparado. Peça na temperatura de 30 graus. A tinta já foi peneirada, está aqui na pistola PDR Pro 555. E eu vou fazer a aplicação dela agora, então. Eu fiz a diluição em uma proporção de 10% da tinta que eu comprei na casa de tinta. Então, ela veio já pronta para uso. E eu ainda diluí mais 10%. Vou fazer a aplicação em mais passadas, mas eu vou ter uma aplicação mais fina. Isso vai fazer com que eu tenha um espiramento maior na hora de fazer a aplicação do verniz. Beleza? Essa é mais uma dica para você que ficou aqui comigo no canal assistindo o vídeo. Nunca se esqueça de utilizar a sua máscara de proteção de carvão ativado para você prevenir riscos à sua saúde na questão respiratória. Beleza? Se você não usa, passe a utilizar porque realmente faz a diferença. Vai prolongar a sua vida aí, o seu tempo útil aqui na terra. Belezinha? Sobre a regulagem que eu estou utilizando aqui, galera. Estou utilizando 25 a 30 libras. No correto aqui, eu estou usando aqui 28 libras regulado ali e regulado aqui na pistola. Então, o leque totalmente aberto e a vazão do produto, eu vou regular da seguinte forma. Começa a sair produto, a partir do momento que começa a sair produto, uma volta, eu fiz uma volta, duas voltas e vou virar apenas um quarto. Duas voltas de um quarto e vou começar a aplicar. Beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu vou começar a molhar um pouco mais a peça. Tchau, tchau. Aplicando verniz espelhado nas peças da Shinerai com pistola PDR Pro 557 e vocês vão ver aí que vai ficar espelhado e nem vai ser necessário polimento. Tchau, tchau. Regulagem de pressão de ar é entre 28 a 35 libras e aqui eu também gosto de trabalhar com duas voltas e meia, no máximo duas voltas e três quartos de volta. Até três voltas dá pra trabalhar, mas é perigo de escorrer. Então geralmente primeira passada, duas voltas e um quarto, segunda passada, duas voltas e meia, terceira passada, duas voltas e meia, beleza? É o que vai acontecer aqui, dá uma olhada só no resultado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, rapaziada, primeira aplicação apenas empoeirando, promovendo ancoragem, beleza? Jamais esqueçam de utilizar a máscara de proteção respiratória com carvão ativado para poder fazer pinturas automotivas com tintas à base solvente, beleza? Porque tantos os gases, tanto a névoa vai fazer tanto mal para a sua saúde que pode colocar a sua vida em risco, beleza? Então sempre cuidando da sua saúde com EPI e extrema segurança. Segunda camada de ferniz e agora a gente vai aplicar chamando brilho, beleza? Pronto, rapaziada, segunda camada de ferniz e agora a gente vai aplicar chamando brilho, beleza? Pronto, rapaziada, segunda camada de ferniz e agora a gente vai aplicar chamando brilho, beleza? Pronto, rapaziada, segunda camada de ferniz e agora a gente vai aplicar chamando brilho, beleza? Pronto, rapaziada, segunda camada de ferniz e agora a gente vai aplicar chamando brilho, beleza? Pronto, rapaziada, segunda camada de ferniz e agora a gente vai aplicar chamando brilho, beleza? Pronto, rapaziada, segunda camada de ferniz e agora a gente vai aplicar chamando brilho, beleza? Pronto, rapaziada, segunda camada de ferniz e agora a gente vai aplicar chamando brilho, beleza? Pronto, rapaziada, segunda camada de ferniz e agora a gente vai aplicar chamando brilho, beleza? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal